A terceira temporada de Manifest tá de volta, eu sou a Giovanna e nesse vídeo eu te conto tudo que aconteceu no primeiro episódio, ainda terceira temporada, então já deixa um like e fica comigo até o final desse vídeo pra você conseguir entender tudo. Os chamados parecem voltar aí com mais força nessa terceira temporada e quem também tá de volta são aqueles três homens e as três sombras que o Carl enxerga lá na segunda temporada de quando a Makaela desobedece o chamado. Eles estavam no fundo do rio, ali no fundo do lago, mas agora eles estão de volta e parece que já no próximo episódio eles vão causar muito. Nesse episódio a Makaela e o Zeke estão ali na Costa Rica na lua de mel deles, ela casou por dó achando que o cara ia morrer e o cara não morreu. Mas essas férias são interrompidas porque a Makaela, o Carl e o Ben tem o chamado e a Makaela e o Zeke partem atrás de uma passageira que em teoria mora ali na Costa Rica e eles passam o episódio inteiro procurando essa tal Angeline que no final os pais dela prenderam ela em um porão ali da casa dela por achar que ela tava ficando louca com os chamados e eles acabam resgatando ela. O Ben tá em Cuba perseguindo mais um chamado aí do Carl que leva ele àquele barco que a gente viu ali no último episódio da segunda temporada que encontrou uma parte da asa do avião. Ele tá ali acompanhado do Vance e quando eles finalmente conseguem ali pegar a asa do avião, pôr no caminhão, eles já estão saindo de Cuba. Os oficiais lá de Cuba começam a perseguir ele. O Vance faz com que o Ben e o amigo dele ali, o ajudante do Vance, fujam com o avião, mas o Vance acaba ficando pra trás e sendo preso junto com a asa do avião. Então, resumindo, não serviu de nada essa missão aí. Eu quero saber por que que o Vance não mandou o capanga dele, o ajudante dele ficar pra trás pra segurar o cara. O cara era dispensável, tipo, o Vance estando solto e fugindo com o Ben, ele vai voltar pra salvar o amiguinho dele, o capanga dele. Agora não, o Vance ficou lá pra trás. Ah, por favor, né? Ai, ai, essa Sam, o que falar dessa Sam, né? Passar o paninho aqui pra ela, dona dessa série. Não fez muito nesse episódio, mas só de aparecer lá, já tava lacrando, arrasando tudo. E ai, ai, esse Jared, né? O que falar desse Jared? Meus paninhos pra ele ainda estão disponíveis. Durante esse episódio, ele acaba se encontrando com uma menina que alega ter perdido a sua filha, ele vai na delegacia pra procurar a Maquila ou alguém que ajude ela. E a gente descobre o quê? Que a menina é filha da Major. Jared, Jared, tu se cuida, viu? Agora parece que o Jared vai investigar a morte da Major, só que ele não sabe quem ela é. Não sabe que ela tava envolvida com a Sam, com a Maquila, com o Ben. E ai, a gente tem que ver até onde vai esse amor do Jared pela Maquila. Até onde ele tá disposto a ir por ela. Ele vai ignorar isso? Ele vai deixar a Sam se livrar? Porque se ele mexer com a Sam, cara, acabou os paninhos pro Jared. Tá gostando desse vídeo? Já deixa um like aqui. E se você é fã de Manifest, já se inscreve aqui nesse canal pra não perder nenhum vídeo da série. Vai ter vídeo toda semana. Essa temporada parece que a família vai estar mais unida. A Olive tava lá ajudando, cuidando da criancinha, pá. Porque ô menina boa pra ser chata. Cala a boca pra mim gostar um pouquinho mais de você, vai. Eu gosto da Olive, mas ela força muito, cara. Muito chatinha. Agora parece que ela já tá ajudando mais. Ajudou o Cal ali no chamado, a procurar a menina. Já tá prestando. Esse episódio ela não me irritou. Por favor, Olive, continue assim pra mim gostar de você, vai. Gente, e o Cal com aquele cabelinho grandinho? Ai meu Deus! Muito fofinho, cara. A Grace também não apareceu muito nesse episódio, mas também não fez muita falta. Parece que ela vai aparecer no próximo episódio. Ela apareceu aí no trailer do próximo episódio. O trailer do próximo episódio tá bem da hora. Se vocês curtirem muito esse vídeo, eu trago aqui uma análise do trailer do próximo episódio. No final, todo mundo volta pra casa, menos o Vance. E eles trazem junto a Angelina, que vai ficar ali na casa do Ben e da Grace por um tempo. Agora me incomodou um pouco essa Angelina. Eu não sei se o roteiro foi muito rápido no episódio, mas ela não me passou confiança. Eu não sei até onde a gente pode confiar nela. Não sei até onde ela vai ser uma boa personagem. Uma personagem que vai ajudar aí o pessoal, ou se ela pode ser do mal. Ou fazer alguma coisa ruim. Eu não sei. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse episódio. O que você acha da Angelina. E eu vou deixar outros vídeos aqui do canal pra você assistir. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Tamo junto. É nóis. E fui! Woo! Tchau, tchau.